Olá, crianças! Tudo bem? Vamos à nossa aula de oficina de negócios. Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto. Vamos pegar o nosso livro de oficina de negócios. Vamos lá, crianças! Livrinho de oficina de negócios. Todo mundo pegando o livro de oficina de negócios, página 47. Hoje, nós vamos falar sobre o quê? Como fazer para sobrar dinheiro. Certo, gente? Vamos lá? Página 47. Como fazer para sobrar dinheiro? Muitos adultos têm problemas financeiros por não saberem lidar com o dinheiro que ganham. Por isso, é preciso que a criança aprenda, desde cedo, a valorizar cada centavo que ganha. Analise a situação abaixo e veja se você sabe economizar e fazer o seu dinheiro vender. Para fazer um trabalho na escola, precisei de lápis de cor. O que eu tinha do ano passado acabou. Deixa atenção, olha só. Para fazer um trabalho na escola, precisei de lápis de cor. O que eu tinha do ano passado acabou. Mamãe, me deu um bom dinheiro para comprar uma nova caixa na papelaria, perto da minha casa. Aí, vem aqui, olha. Qual é a caixa de lápis que você compraria? Vocês têm que marcar aí, tá? Resposta de vocês. Marca um X na que você escolheu. Vocês vão marcar o X na que você escolheu, tá? Depois, aqui embaixo, vocês vão escrever, vão responder, ó. Em que você pensou para escolher os lápis? Você escolheu uma dessas três aqui. Aí, você vai escrever por que você escolheu dela. Ela é uma resposta pessoal. Cada uma escolheu uma e vai dizer por que ele escolheu aquela. Aí, aqui embaixo, tem assim, ó. Mariana tem oito palos de sapatos. Aproveitando o passeio ao shopping, ela queria que sua mãe comprasse um tênis que havia sido lançado recentemente. Com essa atitude, Mariana demonstra o quê, gente? Vocês vão marcar. Ela demonstra que sabe aproveitar bem o dinheiro ou que não sabe usar bem o dinheiro. Tá? Então, vocês vão ler, tá, gente? Mais uma vez aqui, para poder desenvolver e responder, tá? Como fazer para sobrar dinheiro. Aqui eu já vi falando, né? Sempre sobre poupar, né? Saber poupar, economizar. E agora vocês vão responder isso aqui de acordo com tudo aquilo que vocês já aprenderam, né? Realmente, saber se isso aqui, se a mariana fez certo ou não, querer o sapato, pensar, tá? E não esqueçam de fazer o cofrinho, tá? Quem ainda não conseguiu garrafa perto para fazer o cofrinho, não esqueçam, tá? Se tem uma garrafa, tem uma garrafa de refrigerante vazia aí, aí pega e faz o cofrinho. Tá bom, crianças? Já está lembrando de não esquecerem, tá bom? Então, vamos lá fazendo as suas atividades aqui, da página 47. Tchau, 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 tchau.